E salve, salve família! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você tem um polo ou conhece algum amigo seu que tem, está montando ou é apaixonado por polo, você precisa ver esse vídeo daquele jeito. Trouxe um diferenciado numa cor exclusiva que é difícil de ver, principalmente montado. Mas antes, se não é inscrito no canal, já sabe, né? Se inscreve aqui para fortalecer e incentivar a gente a trazer mais e mais conteúdo automotivo e inspirar mais e mais pessoas a estar montando sua nave, batalhando e conquistando daquele jeito. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Esse é diferenciado, hein? Está no mel daquele jeito, filho. Esqueça tudo. E aí, gatão? Mandou mandando, hein? Você é louco, filho? Beleza, salve rapaziada. Estamos juntos, se apresenta para a galera do canal. Meu nome é Guilherme, conhecido como Guimau, os proprietários do polo aí. Você é louco, mano? Top demais, demais, demais. Não, não, vem cá, vem cá. Sem modagem. Deixa eu me afastar aqui. Irmão, que cor maravilhosa, velho. Essa cor é diferenciada. É diferenciada. É o primeiro que eu vejo montado e é o primeiro que eu gravo também. Essa cor aqui, você não vê, mano. É difícil, eu já vi só dois na minha vida até agora. Mano, como é que está no dock? Está só verde ou tem algum específico? É verde. Mas você sabe o... Procurei saber, é verde pântano. Verde pântano. Toma. Daquele jeito, mano. Se não me engano, eu vi esse carro uma vez no tal dos Meia Altura. É, então. Ele não estava com essas rodas, né? Não, estava com a roda do Virtus. Aí, está vendo? Entendeu? Projetinho monstro, irmão. Aí, fiquei um ano para as horas, que eu comprei de carro. Aí, agora, peguei esse set top, né? Que a Volcano lançou aí. E o Paulinho, sempre foi um sonho para você? Como que chegou para você, o Paulinho? Mano, meu sonho era um Golf, cara. Tá ligado? Procurei Golf. Mano, fui atrás de vários. Não achei nenhum Golf, tipo zero. Sim, sim, sim. Porque nós temos que... Lógico, tem que garimpar. Aí, eu falei, mano, vou ver os Polos. Aham. Eu falei, oxe, ele mesmo. Zero diferenciado. Falei para o cara, quer vender? O cara falou, mano, não sei. Eu falei, mano, dou tanto. Poxa, demorou. Vai aí, mano. Oi, é um mini-Golf, né? É um mini-Golf. Você é louco. Top demais, irmão. Você é louco. Não faz feio, não. É a mesma mecânica, na verdade. Voltou e a 101, assim, top. Maravilhoso, irmão. Você é louco, top. O que você está usando de roda e pneu aqui? Mano, aqui estamos usando o 18, né? O Nankang 16535. A volta da alacamento da Volcano, as evidências. As evidências é louca, né? Pô, parece que foi feita para o Polo, essa roda aqui. Não é para não. Na verdade, é o original do Polo, né? Ah, é verdade. Entendeu? É verdade. O original é 14, né? É. Aí, ó. Maravilhoso demais, de verdade. Deitou. Está usando o ar? Estou usando a sufeição a ar aí depois. Quanto tempo você está na ar? Mano, vai fazer quatro meses que eu estou na ar. Só andei na fixa nesse carro. Aí, ó. Aí, agora vamos para a ar. Não, não. O que você tem que falar da ar? Fala para nós. Maravilhosa, maravilhosa. Quem veio para a ar não sai, filho. Não adianta. 400 km, sem problema nenhum. Aí, ó. 200? 400. Ah, sim, sim. Ah, tá, beleza. Perfeito. Carro andou, mano. Maciozinho, top. De verdade. E fica na mão, não fica, não? É que nem eu falo. O projeto da ar, 80% é a instalação. É a instalação. E nós instalamos em casa. É mesmo? Ah, bicho é doido mesmo, filho. Nós temos amigos mecânicos. Ah, bicho é da hora. De montar com os amigos, não é não? É, bicho é só. Sem pressa, entendeu? Mó resenha, né, irmão? Bicho é com bitcar. Fica com bitcar, você tem só ar. Você é louco. Da hora, da hora. Deitou demais, mano. Ele tem algum trampo feito de longarina, ponta de eixo, alguma coisa? Mano, por enquanto só tem longarina feita. Mas agora eu vou mandar ele lá na garagem da Zeus pra poder fazer os trampos da hora, né, mano? Ah, Zeus é... Os caras é monstros. Os caras vão fazer o trampo. Então eu vou deixar na mão deles. Não tem nem pressa. Só vai. Só vai. Não, pode deixar com força ali, que ali não tem erro não. Os moleques são bravos. E essa frente aqui, tá original? Modificou alguma coisa? Não, original. É? É original. Só coloquei os leds, né? Pô, meu. Essa cor, eu tô apaixonado. Que cor maravilhosa, mano. Verdade. Coloquei o atravesor de Golf Sport Line. Aí, ó. Receitinha, tá? Toma. Com pisca, né? Com pisca. Olha lá. É elétrico, né? Pô, e funciona tudo, né? Funciona tudo. Tá reto. Décima, é sensacional. Você puxou o positivo daqui? Negativo, não? No painel. Desliguei. É mesmo? Desliguei. Deixei só aqui, né? Ah, sim, sim. Tá ligado? Pô, legal, cara. Pensei por uma setinha aqui também. Sidemaker, projetinho. Logo mais. Logo menos vem daquele jeito, ó. E, ó. Deus é fiel, tá? Esqueça. O que é pra vir pra nossa mão, vem. Não tem jeito. Tem que acreditar. Daquele jeito. E nessa traseira aqui, o que você aprontou? Tá original? Você modificou alguma coisa? Aqui eu coloquei só o levador de LED. Ah, deixa mais clean, né? Daquele jeito. Ó, era ozinho. Pô, legal. Ficou legal. Black Biano, né? Black Biano. E também... O freio de traseira também, né? Nas quatro. Pô, freio a disco nas quatro. E dele mesmo, do Golf? Retrovisou e o... Melhorou muito, né? Certo, não, calma, mano. Enquanto aí tem freio. Pode pisar e freio também. Não faz não. Daquele jeito. E até o freio de mão melhora também. Boa demais. Aí eu preciso cortar a mãozinha aqui. Ah, fez cleanzão, né? Pô, eu gosto demais, cleanzão. Isso é um pouco, mas fez em casa. Você coloca tudo em casa. Feito em casa. Madeira, nós cortamos, medimos certinho. Colocamos o tecido e tá aí, ó. E é isso, família. Tem vontade de fazer, faça, mano. Tudo escondido e ficou funcionar. Quando você quiser usar, fazer compra no mercado. Você tira as laterais aqui, fica aqui. Já usa os steps se precisar. Fica tudo embaixo. Step tudo embaixo, tudo certinho. No mel, filho. Daquele jeito. Centro, centro pra velado. Tem humildade, né? Não esquecer de onde vir, né, moleque? Satisfação, da hora. Bom, eu quero mostrar as três alturas dele. As três? Da suspensão. Mano, porra, sei que ele não tá... Ele não tá... O negócio tá à altura ainda. Não, fechou, mas ele... O tanto que ele ergue, pode ser? Pode ser? Olha lá. Lógico que eu filmo, pai. Dá um salve pra rapaziada aí. Tamo junto, filho. É nóis. Eu te abraço. Morinho é top, hein. Esqueça. Olha aí, queridão. Tudo alto dele aí, ó. Mano, e é que tem, hein. É que tem. Isso que é o legal, né? É isso que você falou. Praticidade. Você andava na fixa. Às vezes você anda numa rua zoada, porque às vezes a gente entra. Não tem jeito. Subo, já não deixa pra não... Aí, ó. Não vai muito o carro também. Usou o carro. Entendeu? Passou da rua zoada, baixou, jogou no chão, desfila. E a traseira tá baixando mais que a frente. Aham. Isso é o que vai fazer o retrabalho dos amortecedores. Certo, certo. Pra achar igual. Agora ela joga no chão, né? Você é louco. Bonito, hein, mano. Aí. Isso é um bolão. Daquele jeito. Tem que mostrar a interna. Senão a galera vai ficar... Meu, é interna. Falta a interna. Opa, demorou. Dá vontade, irmão. Vai lá do outro lado, lá, gatão. Toma, tem que respeitar, filho. Pô, interninha zero, hein. Todo original. Você mexeu em alguma coisa aqui? Mano, só coloquei o doijinho nesse bando aqui. Pô, da hora. Que da hora esse bando aqui. Esse bando aqui é do polo dos novos, né? Polo dos mais novos. Ah, tá vendo? Você já pegou? Você colocou? Não, já peguei com esses bando. Ah, estourou, mano. Monoplinha. Pô, legal mesmo. Posso mostrar lá atrás? Pode, pô. Ó, rapaziada. Estourou nos banquinhos, hein. Nossa, bonito. Gostei. Curti. Pega a receita, galera. Eu porto a copa aqui, bonitinho. Aqui eu tirei pra poder pintar. Ah. Entendeu? O projetinho não para, né? Só isso, ó. Posso entrar aqui, irmão? Pode, copo, fica à vontade. Licença aqui, mano. Ar-condicionado digital. Aqui, ó. Tudo bonitinho, ó. As pedaleiras. Volantinho colocou ou já veio? Já veio nele. Só que quero pôr o de multifuncional, né? Ah, também curto mais. Não vou negar, não. Fica da hora, né? Fica, fica. E é da hora que tem engulagem de altura. Sim, fica amorteável, né? Vai completando, pô. Eu falei, mini Golfo. Tudo que o Golfo tem, o Polo tem, mano. É isso aí. Multimediazinha merece sim um multifuncional. Pedaleira, sei que botou, já veio? Já veio também. Pô, cistura, hein, mano? É o exame de joão. Vem com a perninha. O exame de joão azul. O exame de joão. Climatronic. É. Isso é louco, da hora. Só pegar e marcha, filho. Carinha aqui é da hora. Recomendo, Paulinho. Burra, demais. Quem estiver pensando em comprar um Polo, pode ir de olho fechado, mano. Pô, da hora. Que resenha, irmão. Se você faça uma pergunta no meu canal, pra mim é muito importante. Qual que é a mensagem que você pode falar pra molecada que sonha em ter uma nave montada? Mano, é que eu falo pros meus amigos, tipo assim, que tem um carro original ainda, tá ligado? Certo. Tem que acreditar, mano. Tem que ir atrás, trabalha, tá ligado? Vai comprando na moralzinha, compra a suspensão, depois compra as rodas. Porque um dia você chega, um dia vai chegar, mano. Igual eu. Tive três carros, mano. Tipo, montando na manhãzinha, tá ligado? Então, nada cai do céu, né, mano? E pra nós que é trabalhador, filho, porque tá difícil. Sim, não é fácil, não. Tem que acreditar em Deus e, ó, ralar pra poder chegar. E dá certo, com fé e humildade, dá certo. Entendeu? A hora chega. E tá no garagem desde o ano dele, ó lá. Oito anos já no grupo. Oito anos. Oito anos. Comecei. Desde o começo? Andava de bicicleta, né? Pô, que da hora, tá vendo, galera? Respeita. Ia de bike, rebaixada pro evento. Tá vendo? E aí, comprei meu Gol, depois um Chevette, agora eu tô no Polo. E agora tá no Polo. É da hora. É isso, meu, você ainda não tem sua nave, mas tem vontade. Cola, mano. Coloca aqui a humildade, os moleques é da hora, vai dar uma atenção. Você vinha de bike, pô. Aí, ó. Ô, já passa um filme na cabeça, não passa, não? Eu só tô pensando aqui, ó. Você já perguntou, já falei, ah. Pô, gratificante. Mano, tá muito bonito, de verdade. Chama atenção. Falei pros moleques, a gente tem que gravar esse Polo. E o Nunes fez a ponte. Pode crer. Da hora demais. Irmão, parabéns pela nave, satisfação. Tamo junto. E o Nunes fez a ponte. E o Nunes fez a ponte.